Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a similaridade na implantação entre gêmeos monozigóticos e desigóticos. Veja bem, tenho aqui à minha frente, então, num primeiro caso, um par de gêmeos desigóticos, ou seja, gêmeos formados por duas fecundações em separado, que se implantaram, como é mais esperado, em locais distantes. Portanto, dois gêmeos que não compartilham nenhum de seus anexos. Essa figura que vocês estão vendo é idêntica a essa que a gente tem aqui de dois gêmeos monozigóticos formados por uma separação do embrioblasto em polos opostos e a formação de dois novos blastocistos. Esses dois novos blastocistos normalmente vão se implantar em locais diferentes, com, obviamente, uma grande probabilidade. Repararam numa coisa como, em termos de ultrassom, quando o médico for fazer o exame, ele não vai conseguir distinguir entre um tipo de gêmeo e outro, já que a conformação é a mesma? O mesmo pode ser dito nesse caso aqui. Temos, então, um par de gêmeos monozigóticos, que se formou a partir da separação do embrioblasto em duas porções laterais. Esses gêmeos vão se implantar juntos porque você tem uma parte externa que é idêntica para ambos. Um córeo que é idêntico para ambos. Então, esse é um caso de gêmeo monozigótico. Agora, reparem nesse caso de gêmeos dizigóticos, formados por duas fecundações diferentes, mas que, por acaso, se implantaram lado a lado. Esses gêmeos, então, vão ter estruturas muito similares ao que acabamos de observar, tendo em comum apenas um mesmo córeo, que vai ser, na realidade, dois córeos separados, mas que vão se juntar, formando uma placenta única. Portanto, também em termos de ultrassom, de exame de imagem durante a gravidez, o que nós observamos nesse caso e nesse caso aqui é similar. Não dá para, portanto, ser identificado se a menina está grávida, se a mãe está grávida de gêmeos monozigóticos ou de gêmeos dizigóticos. Bem, quando vai ser possível identificar essa separação? Depende. Quando ocorrer a formação da genitália externa, a partir da décima segunda semana de desenvolvimento embrionário, se nós tivermos gêmeos de sexo diferente, nós vamos estar tratando de gêmeos dizigóticos. Mas se tivermos gêmeos do mesmo sexo, ou seja, dois meninos ou duas meninas, nós vamos estar falando de gêmeos monozigóticos, mas também é possível que a gente tenha gêmeos dizigóticos. Portanto, nesse caso, nesse último caso, a separação vai ocorrer só após o nascimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Obrigado por assistir!